Você já ouviu falar nas três coisas principais que tem tirado a vida de pessoas e animais de estimação nas instalações elétricas? Olá, eu sou o Davi Rocha da Silva, sejam bem-vindos ao meu canal. O principal objetivo desse vídeo é falar dessas três coisas principais. Eu gostaria de pedir a todos os participantes do canal que visitem meus canais do YouTube Davi Silva Elétrica e Sia, Elétrico Otando by Davi Silva, Zé Faísca Channel e Pica da Elétrica. Esses canais são voltados para elétrica, eletrônica e conhecimentos em geral. Visitem esses canais, se inscrevam e compartilhem suas redes sociais para nos ajudar a alavancar esses canais. E quando você visitar, por gentileza, dê um joinha para nos ajudar a postar vídeos melhores a cada dia. Profissional barato e sem qualificação é uma dessas três principais coisas. Fios piratas, fios sem origem é a segunda, normalmente usado por profissionais não qualificados da elétrica e falha no dimensionamento da instalação elétrica. Como assim falha no dimensionamento? Eu tenho aqui um fio que deve ter algo em torno de 1mm², talvez o máximo. A norma diz que o mínimo a ser usado na instalação elétrica é 1,5mm² para circuitos de iluminação. Então, se eu chego em uma instalação e vejo que ali tem circuitos feitos com fio menores que 1,5mm, algo está errado naquele dimensionamento. Quando o profissional não é qualificado, ele acaba usando fio 1,5mm², estou falando de coisas que eu presenciei, em tomadas, inclusive em chuveiros. Parece piada, mas não é. O profissional barato e não qualificado, ele muitas vezes vai fazer um trabalho para você. Como ele cobrou barato por aquele serviço e muitas vezes ele já está perdendo tempo, ou talvez não tenha o conhecimento de fazer o mais rápido e com qualidade e segurança. Ele acaba por fazer o que vir na cabeça e usar o material que tem ali naquela instalação. Eu vi circuito de micro-ondas com fio 1,5mm². Para você ter uma ideia, o fio aparentemente era de capa branca, só que ele estava ficando amarelado mais para marrom do que para branco. Demonstrando ali que o aquecimento daquele fio chegava muito superior aos 70 graus indicados pelo fabricante dele. Temos o problema do profissional não qualificado, aquele que não tem o conhecimento. Tem gente que adquire o conhecimento vendo fazer ou pela internet. E uma vez que fez, deu certo, acha que sempre vai ser feito daquele jeito. Aí ele vai lá e cobra mais barato, você quer pagar mais barato e acaba ficando com uma instalação ali mal feita, né? A qual vai causar riscos às pessoas e animais daquele ambiente ou daquela instalação. Fio barato? Tem gente que fala para mim assim, pergunta, como é que eu sei qual é o fio barato ou caro se eu não conheço fio? Vamos imaginar aqui, eu tenho uma amostra aqui, tá? Esse fio aqui ó, 4 milímetros quadrado. Esse aqui ó, 4 milímetros quadrado. O rolo desse fio aqui, vou falar no preço de hoje, né? É algo em torno de 480 reais. Pode até ser no lugar que você vai encontrar por 400 reais. Aí alguém te oferece um fio 4 milímetros quadrado por 150 reais, dizendo que é cobre, dizendo que é de marca, né? Não precisa você conhecer como é possível, né? Uma pessoa ter um fio de marca boa, top de mercado. Se o valor está mais de 400, você vai encontrar um com a mesma qualidade, mesmo material por 150. Não faz sentido. Sendo que 150 aqui seria o fio, esse 1 milímetro quadrado aqui ó, o rolo de 100 metros. Isso em lugares que estivesse barato. Então, muitas vezes você não precisa ter conhecimento para saber que o preço está errado, tem coisa errada, né? Então a pessoa tem que ter essa ciência. O cliente não sabe que ele não pode usar fio 1 milímetro quadrado na instalação. Só que tem muitos clientes que dizem para você que você vai usar o que ele tem lá. Ou seja, te obrigando a fazer coisas erradas. É claro que um profissional da elétrica não se deixa levar. Não foi um ou dois orçamentos que eu perdi por recusar usar materiais ruins. Teve gente que depois ainda falou mal para outra pessoa. A pessoa me conhecia e acabou me falando depois que eu recusei fazer a instalação porque eu não queria trabalhar. Porque apareceu um lá e fez mais barato. Pelo menos na metade do preço e usou o material que ela tinha. O que está em questão não é querer trabalhar ou não querer trabalhar. É que nós precisamos cumprir normas e regras da segurança e qualidade do trabalho que nós vamos fazer. Um circuito elétrico não é simplesmente ir lá fazer o circuito funcionar. Você precisa fazer esse circuito dentro da norma. Qualidade, segurança e eficiência. Para aquela instalação funcionar. Temos observado muito na mídia e casas pegando fogo. Isso me deixa inculcado. Ver uma pessoa gastar 2, 3 milhões em uma casa legal. E na hora de fazer a instalação elétrica, querer gastar 1.000, 1.500. E achar que está pagando muito caro. E esse profissional que vai lá contratar por 500, por 600 reais para fazer a instalação. Acaba pondo fogo na instalação dele. Ou seja, uma casa de 2 milhões que você quis economizar do material elétrico e não profissional. Acabou pegando fogo. Quando queimam bem material, muitas vezes tem seguro. Mas temos visto também nas mídias, na televisão. Que pessoas e animais têm morrido queimado, eletrocutado em instalações mal feitas. Pense duas vezes, quando for levar alguém para a sua instalação. Para fazer ali a sua instalação. Porque se ela não for qualificada da elétrica. Você pode responder pelos atos que ela está cometendo na sua instalação e pela vida dela. De repente você contratou uma pessoa barata. Achando que vai ganhar com isso. Economizar 50% do valor. Só que se essa pessoa sofrer choques elétricos e vir a óbito. Na sua instalação. Você vai arcar com muita coisa. Além de não conseguir trazer a vida dela de volta. Se for um parente seu. Se for um filho. Se for um animal de estimação seu. Também você não vai trazer de volta. E é por isso que sempre eu bato na tecla. Contrate profissional qualificado. Compre materiais de qualidade. Materiais de procedências. Materiais aprovados pelo Inmetro. Pela Qualifil. Materiais que a NBR 5410 tem referências. Não vá comprando pelo preço. Mais barato. Toneladas de material ruim. Igual esse aqui. Que o rapaz veio me vender um rolo. Fio 4mm. Por cento e poucos reais. Olhando no rolo fechado. Parecia ser um material bom. Mas aí eu pedi para ele. Não. Deixa esse rolo que eu vou experimentar. Eu já tenho vídeos no meu canal demonstrando ele. E eu dou uma olhada aqui. No material. De 150 reais o rolo. Olha aqui. Como é que pode um fio. Se fosse arame de construção. Ainda ia. Não se sabe que material é esse aqui. Imagine você instala um negócio desse na sua casa. E põe fogo na sua instalação elétrica. Esse era o principal objetivo do vídeo. Eu peço a todos os participantes do canal. Por gentileza. Dê sempre um joinha. Para nos motivar. A cada dia postar vídeos mais legais. Eu sou o Davi Rocha da Silva. Simples assim. O Davi Rocha da Silva. Obrigado.